Vem aí a terceira edição do Mundial Rock, o maior evento de rock de Santa Catarina. Esse ano com muitas novidades, a Karina Koppi preparou uma super matéria pra gente. Confere aí! Os ensaios estão a todo vapor. A Face Mania sobe no palco do Mundial Rock cheia de expectativas. A gente tá trabalhando muito pra ter um show dinâmico, pra ter um show bem estruturado. A gente entende a responsabilidade que a gente tem como banda emergente em ter um trabalho realmente impecável, eu vou dizer. A gente sabe também que a galera que não acompanha muito sempre tem um olhar mais crítico pra isso. E a gente quer ganhar essa galera, a gente quer ganhar o pessoal que não conhece a gente. Uma banda jovem, com apenas um ano de formação. Fê, vocalista do grupo, conta que o rock ganhou seu coração recentemente. E que por isso, traz pro show uma mistura das diferentes vertentes deste estilo musical. A gente começou como banda já, a gente ensaiar antes de a gente fazer show. Começou a tentar arranjar as minhas músicas novas, isso um ano atrás. E eu percebi no primeiro ensaio e falei, gente, não é que eu sou do rock? Já o Léo tem o rock correndo nas veias desde sempre. Cresceu ouvindo grandes nomes da música mundial e hoje tem a sua própria banda de rock. A formação atual surgiu em 2017. A pandemia estragou os planos de lançamento das músicas autorais. Então o Mundial Rock 2023 será o palco desta estreia. Vamos entregar lá um show super vibrante para o público, uma experiência audiovisual, que, né, para comemorar, para celebrar o dia do rock, celebrar tanto o estilo quanto os roqueiros todos que estarão lá, né, para curtir esse evento maravilhoso. Em 2023, o Mundial Rock chega ainda maior. Trará nomes de destaque no cenário nacional, mas também vai valorizar muito os artistas autorais. Uma das ações que a gente faz nesse evento, que tem muitas coisas acontecendo, é um prêmio da música, Mundial Rock, onde a gente quer prestigiar os artistas autorais. Isso é uma coisa que a gente já fez em outros anos e esse ano a gente tem várias ações acontecendo, né, tem bandas do Brasil inteiro, né, com várias situações de música, vários repertórios, mas a música autoral também tem o seu espaço, né. Um desses incentivos vem por meio do Prêmio Mundial Rock, que vai escolher os melhores artistas da atualidade. As inscrições já estão abertas, premiomundialrock.com.br, você pode se inscrever, tem um formuláriozinho lá. Depois das inscrições, vai ter um momento onde os jurados vão fazer a seleção das 10 melhores inscrições, das 10 melhores artistas, para a gente poder fazer uma votação popular. E aí, depois disso, tem a parte final, onde a gente divulga esses vencedores. E os prêmios são muito bacanas, assim, né. A gente tem algumas ações aí nesse prêmio. Uma delas, prêmio em dinheiro, né, a gente incrementou isso porque é importante a gente também valorizar financeiramente as pessoas que estão participando e vencendo esse prêmio. A banda vencedora vai tocar no palco principal, na melhor hora do evento, vai ser mágico isso aí. A gente também tem a gravação de uma música no estúdio profissional, né, então essa banda vencedora vai gravar uma música, né, eu vou fazer a produção musical e também um videoclipe que vai gerar para essa banda vencedora. Dois dias de muita música, numa estrutura gigantesca na beira-mar de São José, para crianças, pets, adultos, idosos e todos aqueles que curtem um bom rock. Termina um show, começa outro, então são 12 horas de músicas simultâneas. Acaba um palco, começa outro, acaba um palco, começa outro e direto não fica um momento sem música ao vivo no Mundial Rock. Dois palcos não vão deixar a música parar nem por um minuto. E essa é a intenção, fazer do evento dois dias de celebração ao rock e de união de gerações. É um evento para toda a família, né, desde o pet até o avô. Então, pet, filho, pais, tios, avós, todo mundo curtir um dia de rock, um dia de beber, comer, conversar com os amigos, curteceira. Mundial Rock 2023 vem aí. É o maior festival de rock de Santa Catarina, que promete uma experiência fantástica nos dias 15 e 16 de julho. Com entrada gratuita, a expectativa é reunir 60 mil pessoas com 25 horas de muita música. Uou, lembrando que estão abertas as inscrições para o Prêmio Mundial Rock, concurso que vai reconhecer artistas e bandas locais de Santa Catarina, que tem uns sons autorais nos gêneros pop e rock. Quem estiver afim de...